Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais investigação sobrenatural. Hoje está eu e o Marcelo. Marcelo, sobrenatural, beleza galera? Meu câmera é Tel. Opa, beleza? Meus amigos, a gente veio aqui hoje para fazer a investigação a pedido do proprietário aqui, tá? Então vocês vão escutar barulho de galinha, de gado, porque aqui é um sítio, tá? E ele pediu para a gente fazer a investigação nessa casa, que há muito tempo atrás morou um caseiro aqui que judiava da esposa das crianças. Ele bebia muito, chegava bêbado em casa e judiava, né? Da criança, judiava da mãe. E um dia ele chegou muito bêbado e estava nervoso, não sei porquê, não sei o que a criança falou para ele. Ele deu um tapa na cabeça da menina, ela caiu no chão, né? E veio a falecer com a batida da cabeça. E ele foi preso por esse motivo, o pessoal da cadeia com raiva, né? Os presos, acabou tirando a vida dele, né? Então ele morreu na cadeia, tá bom? E a gente veio aqui para fazer a investigação, porque o proprietário disse para a gente que aqui é assombrado. Ele falou para mim assim que aparece vulto aqui, aparece vulto de criança, aparece vulto de um homem e ele não gosta de vir aqui. Diz ele que de dia, ele fez um depósito aqui, colocou as coisas, mas mesmo de dia ele vem aqui, diz ele que anda aí dentro, mexe, né? Tem choro de criança, então ele, à noite ele não vem de jeito nenhum. Então ele pediu para a gente fazer a investigação para descobrir o que está acontecendo aqui, né? E a gente vai entrar aí, vai passar o K2 e se der presença de espírito, a gente faz logo um Spirit Box, né Marcelo? E bora lá? E você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo também na descrição, para vocês dêem uma força para ele, bora lá? Bora lá, Marcelo? Bora lá. Bora lá. Licença. Licença. Cuidado aí, amor. Nós não estamos aqui para afrontar, mas sim para fazer a investigação. Ligar o K2? A porta. Tá vendo? É. E não tem vento, hein? A gente não quer afrontar. Olha lá. Você viu, Marcelo? Ela fechou sozinha, Marcelo. E nem tem vento, nem nada. Tem alguma coisa estranha aqui dentro. Nossa. Sentiu mal estar. E aí, o dono falou o que, amor, para você? Falei para você? Deixa eu passar essa dúvida aqui. Ele disse assim, ele disse assim que a mulher foi embora daqui, depois que aconteceu a tragédia com a filha dela, ela foi embora daqui e não levou as coisas da criança. Ela deixou aí. Ela disse que eram os brinquedos, que ela brincava muito. Ela ficava o tempo todo brincando, sabe? quietinha no quarto dela. Porque como o pai brigava muito com ela, ela sempre estava no quarto, fechada, brincando com os brinquedos. E disse que para ela não guardar essa recordação, que ela está sofrendo muito, ela nem levou os brinquedos da menina. Deixou ir. E nunca ninguém mexeu, gente. Ele falou para nós sim, que ele também não quis mexer. Deixou ir. Aqui não deu sinal. No sofá. Sofá antiga. Vamos dar sinal para mim. Não estou dando sinal aqui não, Marcela. Não? Não. Gente, eu não vou mexer em nada, só vou olhar, tá? Ai, dá uma olhada aqui. Os brinquedos da criança, olha lá. Os brinquedinhos. Olha que dó. Nossa, chega, me deu uma angústia agora. Olha lá. Passa o K2 aí, Marcela, para ver. Olha aqui, irmão. Quem que falou que não levou nada da criança? Olha aí, ó. Eu não vou mexer, eu quero só mostrar mesmo, tá, gente? Não, o K2 não acendeu ainda. Não vou mexer. Não? Não. O K2 não acendeu ainda. Mas você sentiu, Marcela, que o clima aqui é meio... É, eu não... Ah, a porta! A porta bateu de novo. Ah, deixa eu ver. Bateu, ó. Essa mão... A gente falou pra gente, né? Será que ele tá botando o jantar ali? Olha aí, você vê essa porta, a porta ali. Essa é a porta do solo, né? É diferente, né? É. Porta grande. Acho que era uma janela. Ai, mesmo, não é aqui? Acho que ali era a janela, amor. Marcelo, do céu. É, ó. E do lado é a porta, ó. Ah, é, uma janela grande, né? Diferente, né? Não, não é aqui a vista. Olha essa partilha, boné. Tá. Escutou, andando? Tá. Tem alguém aí? Nossa, parece que tá falando aqui do meu lado. O pessoal da cadeia, os presos, pegou e tirou a vida dele lá, porque ele tinha batido na menina, né? Acabou tirando a vida da menina. E o lugar aqui é sinistro, né, amor? Na verdade, a mulher, eles andaram perguntando pra ela, mas diz que a mulher era muito quieta, a mulher não saía de casa, de jeito nenhum. E eles escutavam o barulho, eles falavam assim que escutavam o barulho, né? Ficou brigueiro, que ele batia nela, e a menininha só ficava no quarto, tá? Só no quarto, brincando, né? Com a boneca dela. E agora, gente, o K2 não deu sinal, é isso que eu tô achando estranho. Né? Porque a gente escuta o barulho, a porta bateu, e a gente não tá conseguindo entender porque o K2 não está acendendo. Não está acendendo. Vem, meu querido. Vem, cara. Parece que aqui era o quarto da menina. Bem quem falou, amor? Olha aqui. Olha aí. Olha aqui, o K2 está acendendo aqui dentro. Eu vi que ele acendeu. Ah? Olha aqui. Esparou? Esparou. Realmente é o que ele falou, né? Os brinquedos estão aí. Olha aqui. Vocês estão tudo aí, né? Vem cá. Vem cá. Olha aí. Meu Deus. Tudo cheio de poeira, né? Meu Deus. Meu Deus. Todos os brinquedos dela, tá tudo aí. Olha aí, o que tem aqui no chão aí, tá vendo? Bem quem falou. Ela não quis levar e ele falou que não mexeu também. Ele não quis mexer em nada. Vocês dizem que não sabem. Fiquei com a mulher da chuva. Ela disse que ia deixar porque não queria lembrança da menina, mas... Qual que é o K2? Tá dando sinal. Tá dando sinal? Tá dando sinal? Tá dando sinal? Olha aí, cheio de brinquedo aí. Tem coisa ali também. Eu não vou mexer, tá? E é o seguinte, gente. A gente vai fazer um... Vamos fazer um spirit box, né? Um spirit box aqui pra gente descobrir o que tá acontecendo. Porque a gente veio aqui pra descobrir, né? Ele já tá ali esperando, tá? Ele quer saber até antes de eu postar o vídeo, o que aconteceu. Eu vou ter que mostrar o vídeo pra ele primeiro. E a gente posta o vídeo, tá bom? Porque ele quer saber sobre a investigação. Então vamos ligar o spirit box? É, vamos pegar as coisas. Vamos fazer o spirit box. Vamos pegar o parede. Vamos iniciar então? Spirit box? Você, Marcelo, ajuda pra sua atenção, tá? Pra entender melhor. Tem presença de espírito aqui? Sou eu? Sou eu? Sou eu, tá aí. É, você pode me dizer o seu nome? Robson. Robson. Robson, né? Sou o Robson. É Robson o seu nome? Eu trabalho junto, né? É? Como assim? Ô, Robson. É você que bateu a porta ali, que ficou andando? Sou eu. Do espírito. Do espírito. Do espírito. É. Ó. Tem mais um espírito aí, não tem? Tem mais algum espírito aqui fora você, Robson? Sim. Sim. E o espírito... O outro espírito que tá aqui, de quem é? Bruna. Bruna. É, o outro espírito que tá aqui é Bruna? É. Robson. 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 Então tem dois espíritos aqui, Robson? É, dois. Dois. A gente gostaria de saber por que vocês estão aqui. Cuido. Cuido dela. Cuido dela. Ô, Robson, foi você que falou que você cuida dela? Sim. Sim. Você cuida de quem? Da Bruna? É, da Bruna. Ô, Robson, a Bruna é a menina que caiu com um tapa na cabeça e faleceu? Isso. Isso. E, Robson, você é o rapaz que bateu nela? É. Sou. E por que que vocês dois estão aqui? Ele disse que tá cuidando dela. Ô, Bruna, você também pode falar, Bruna? Sim. Ela disse. Viu? Viu? Ela falou. Ô, Bruna. A gente quer saber por que você está aqui, Bruna. Eu não sei. 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 Gente, ela veio pra escuta. Ela quis falar e ele falou que disse que não ia deixar. Ó. Por que você não quer deixar a Bruna falar, Robson? Você, Robson, é pai dela. Por que você fez isso com ela, Robson? Falou que não sou? Você não é pai da menina? Não. Eu não tô entendendo, porque é um caso que ele sabe que ele é o pai da menina. É. Porque ele tinha mais filhos, né? Você tinha mais filhos? Vocês tinham mais filhos? Sim. E todos eram dele? Sim. Ele se foi. Eu acho que ele se foi, né? Porque a mulher é tão jovem. Isso. Sim. Então, Robson, mas essa menina que você tirou a vida dela com o papo, ela é a sua filha, né? Não é? Não é. Então, peraí. Então, ela é filha só da mulher, que é a mulher que morava aqui com você? Sim. Ah, pai. Morava aqui. Ele não era o pai da menina. Ô, Bruna, qual a sua idade quando você faleceu? Não. Não. 9? 9, mãe. 9, né? Ô, Bruna, você tinha 9 anos quando faleceu? Sim. Sim. Não. Gente, ele deveria ser pai, então, das outras crianças. Então, às vezes, ela era do primeiro casamento da mulher, né? Ô, Bruna, o seu pai ainda é vivo? Sim. Sim. É, o pai ainda é vivo. É, o pai ainda é vivo. Nossa, que certeza, hein? Fala pro pessoal, amor, que esse barulho de máquina funcionando, é porque aqui... Esse barulho de máquina, de caminhão, é porque aqui é um sítio, tá? E o pessoal tá trabalhando. E eles passam aí, tá trabalhando, plantando, né? Então, por isso que tem esse barulho. A Bruna falou assim... Bruna, eu tô aqui pra te ajudar, Bruna. Pra você e o Robson. É, eu tô aqui. Você quer ajuda, Robson? Você quer ajuda, Robson? Sai. Sai, sai. Eu perguntei se você quer ajuda, Robson. Sai. Ele acha que não quer? Ele não quer. Você não quer. Você não quer ajuda? Não. A Bruna falou sim, ele falou não. É, ô Bruna, Bruna, você quer ajuda, né? Quero sim. Então, a gente vai ajudar a Bruna, né? Olha ele falando aí. Ele não quer ajuda. Ah, não vai deixar, ó. Não vai deixar. É, não vai deixar. Ah, mas você vai deixar? Nós vamos ajudar a Bruna. Tá bom? Viu? Por favor. É, ela quer, né? Bruna, você quer que eu deixe uma vela pra você? Sim. Sim. O que mais você quer? Ela quer água. Você viu ele falando aí? Que não vai pegar. É, ó. Não vou deixar. Ó, você vai deixar, tá? Você não quer ajuda. Então, eu não posso te ajudar se você quiser. Mas eu vou voltar aqui novamente, né? É. A gente vai... Você não... Você não quer ajuda, mas eu creio que a gente volta aqui novamente. E vê se você se arrependeu, né? Você se arrependeu? Pode que não. Então, tá. A gente vai ajudar a Bruna. Bruna. Ele... Ele judiava de você? Sim. Por que que ele judiava de você, Bruna? Ela quer falar bem baixinho. E ele não deixa. Ele não gostava dela, né? Gente, mais um caso de padrasto. Olha ela falando com o outro. Lembrando, a gente tá contando uma história que foi passada pra gente, entendeu? A gente não sabia. A gente pensou que era pai, né? Viu? E ela disse que tá sofrendo. Tá sofrendo. É. A gente vai ajudar ela, com certeza. Ele judiava dela. Acho que ele não gostava dela. Talvez porque não era filha dele, né? Era isso, Bruna? É. Ele que prende ela, então, né? Ele que prende ela aqui, mas a gente vai ajudar ela. É. A gente vai acender dela, pegar um pouco d'água, deixar pra ela e fazer oração, tá? Ô, Bruna, você perdoa o Robson pelo que ele fez? Sim. 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 Perdoa. Sim. Então, você libera o perdão pra ele, né? Sim. Libera. Libera. E você segue em luz. É isso aí, vamos fazer? Vamos pegar as coisas. A gente vai colocar aqui as coisas pra ela e deixar uma oração, tá bom? Deixa eu pegar as coisas. Ele tá bravo aí, Bruna. Ele tá bravo. É. Mas a gente vai libertar, Bruna. Vamos acender, então, a vela, né? Conforme ela pediu. Copo d'água. Arrumei aqui, ó. O matinho. Vou botar dentro, tá? Tanto de queimar, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Eu amo vocês. Vamos orar. Pai nosso, no céu, santo é o teu mundo, teu reino. Buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é, no céu, deixe o céu descer. Na terra como é, no céu, deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer.